Inclusive, nossos amigos que acompanham o nosso trabalho na rede social também pode acompanhar lá pelo YouTube no canal Márcio Giruá, lá no YouTube, pode acessar lá, faça sua inscrição, aciona o sininho para receber essas informações no YouTube. A primeira informação que nós vamos trazer agora para os ouvintes da 98 é sobre a colisão frontal que deixou feridos na RS 168 lá em Bossoroca. Pois é, uma colisão frontal entre um veículo Volkswagen Saveiro com placas de São Borja e um veículo Fiat Strada com placas de São Luiz Gonzaga foi registrado na tarde de ontem, por volta das 13h40 no quilômetro 48 RS 168 em Bossoroca, próximo ao Parque de Exposições, cada veículo estava com dois ocupantes. Olá, conforme as informações do segundo pelotão rodoviário da Brigada Militar de Santiago, que atendeu a ocorrência, a Saveiro seguia sentido São Luiz, Bossoroca, quando, ao realizar uma ultrapassagem, colidiu frontalmente na estrada. É o carro, né? Estrada, que seguia no sentido oposto. Os feridos, sendo um deles com maior gravidade, foram socorridos pela saúde local, sendo posteriormente encaminhados ao Hospital São Luiz Gonzaga para realizações de exames. Os policiais realizavam o controle do tráfico e atenderam a ocorrência. Brigada Militar de Serro Largo prende jovem de 19 anos por tráfico de drogas. Pois é, esse fato aconteceu também ontem, às 23h. Policiais militares, em patrulhamento pelo bairro Esplanada, prenderam um jovem, somente de 19 anos, por tráfico de drogas. Olha, a guarnição de serviço flagrou o indivíduo vendendo para um usuário de drogas. Foi apreendido seis buchas de cocaína, além de uma porção de 6,3 gramas a granel. Cinquenta e oito pedras de craque, mais uma porção de 16,6 gramas a granel. Cinco porções de maconha, além de 43,6 gramas a granel. Uma balança de precisão e setecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos em notas e moedas. Diante do fato, o preso foi conduzido à delegacia de polícia de Santo Ângelo para o flagrante. SUSEP transfere cinco apenados que faziam ameaças a dois agentes penitenciários em Santo Ângelo. Pois é, esse fato aconteceu ontem, na terça-feira. SUSEP realizou a operação na tarde de ontem para transferência de cinco apenados do presídio regional de Santo Ângelo. A operação teve a participação do Departamento de Execução Penal de Porto Alegre e contou com o apoio de doze viaturas e também da Brigada Militar. O delegado da terceira delegacia regional da SUSEP, Noroeste Missões, Ederson Dornelis, revela que o Serviço de Inteligência constatou que os apenados estavam repassando informações de dois agentes para fora do presídio. Abre aspas. A inteligência identificou os presos envolvidos, inclusive dois agentes chegaram a receber ameaça dos apenados. fecha aspas. O delegado Dornelis salienta que a SUSEP tomou essa decisão devido à situação de risco que representavam. Os cinco presos foram transferidos para outros presídios do estado do Rio Grande do Sul. Idoso cai em golpe de nudes em Ijuí. Pois é, um homem internado para tratamento de Alzheimer. A doença de Alzheimer em Ijuí foi vítima do golpe do nudes. Conforme relato da vítima, ele estava usando o aparelho celular quando foi chamado no Facebook por alguém que se passava por uma jovem. Na conversa, a suposta jovem mandou foto das pernas. Neste momento, outra pessoa, se dizendo pai da jovem, falou que iria acusar o idoso de pedofilia. Depois, uma pessoa entrou em contato se passando por investigador de polícia. No diálogo, pediu à vítima um dinheiro para que o processo não fosse adiante. Pois é, temendo a exposição à vítima, a mulher e a filha depositaram 13 mil reais na conta bancária dos criminosos. Em conversa com os familiares, foram alertados de que se tratava, então, de um golpe. Pois é, mas isso aí só aconteceu porque o idoso, ele ficou na conversa, né? Se ele tivesse, na hora que a pessoa acessou com ele ali, ele tivesse excluído, ele prosseguiu com a conversa. Então, segue o alerta. Se tu não conhece pessoa, por que tu vai ficar conversando com alguém? É o mesmo caso da ligação do banco. Não tem de ficar tu recebendo ligação de alguém. Não, desliga o telefone e vá no banco. Mulher é presa com drogas em Santo Antônio das Missões. Olha, a Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde de ontem, uma mulher de somente 36 anos por posse de drogas em Santo Antônio das Missões. A Delegacia de Polícia, com apoio da Brigada Militar, cumpriu dois mandados judiciais de busca e apreensão. Em uma das residências, localizada no bairro Jardim dos Pampas, A polícia encontrou, dentro de um fogão a gás, uma porção de um pó branco envolto em um plástico transparente. Submetido a tal substância teste de tiocyanato de cobalto, rastrou positiva para cocaína. Como já havia aí a investigação para apurar a autoria e também sobre o material dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, houve a prisão em flagrante da pessoa responsável pela residência. Após a autuação, foi a mulher, foi encaminhada então aí ao presídio estadual do município de São Luís, Gonzaga. Grande apreensão de vinhos no município de Tuparendi. Pois é, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, atuando na Operação Horus, realizaram a abordagem de um veículo Renault e constatou no veículo estava sendo transportado uma grande quantidade de caixas de vinho de procedência castelhana, sendo no total de 578 garrafas. O condutor do veículo foi preso pelo crime de descaminho e apresentado na Polícia Federal de Santo Ângelo, juntamente com a carga e o veículo. Vamos para outra informação, aqui no plantão de polícia. Morador de Alegria morre vítima de acidente na BR-468 em Campo Novo. Olha mais um acidente de trânsito, deixou uma vítima fatal na BR-468, no trevo de entroncamento com a IRS-210, acesso ao município de São Bartinho. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, envolver-se na colisão uma Saveiro de Santa Rosa e um caminhão baú, emplacado em Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 14 horas e 30 minutos e o motorista da Saveiro, de 38 anos, morador de Alegria, morreu no local. É Martin Nagel, de 38 anos, então ele era morador de Alegria, trabalhava como promotor de vendas, mas ele era natural de Cris e o Mal, né? Acabou, então, sendo essa vítima fatal desse acidente na BR-468 em Campo Novo. Vamos para outra informação aqui no plantão de polícia. Na 98, o caminhão com placas de cruz alta passa por cima de Astra e três pessoas morrem na BR-163. Pois é, três pessoas morreram depois que um caminhão praticamente passou por cima de um veículo Astra, na BR-163. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 328 da BR-163, no trecho entre as cidades de Mercedes e Guaíra. O motorista do caminhão disse que os dois seguiam em direções opostas, quando, repentinamente, o Astra teria invadido a pista contrária, batendo de frente com o caminhão, que passou aí por cima do veículo de passeio. Muito bem, vamos para outra informação, ainda tem mais cumprimento, né? Os três ocupantes do Astra, um casal e uma criança, infelizmente, eles morreram no local, né? Os corpos, eles foram encaminhados ao IML. O Astra tinha a placa de Guaíra e o caminhão de cruz alta. A audiência do caso Rafael recomeça na quarta, hoje, né? Com o depoimento do pai do menino. É no município de Planalto, no norte do Rio Grande do Sôndrio, o Rafael Matheus Vicks, 11 anos, vivia com a família, que serão retomadas nesta quarta-feira as audiências sobre o caso da morte do menino, que em 25 de maio, dez dias após o desaparecimento do filho, Alexandre Dow Kicks, 33 anos, confessou um crime bárbaro. Disse ter matado a criança e escondido o corpo ao lado da casa. Nesta, aliás, na quarta-feira ontem, dia nove, aliás, hoje, né? Na quarta-feira hoje, o Rodrigo Vinks, pai do garoto, deve ser a primeira das 23 pessoas previstas para serem ouvidas até o final da próxima semana. Na sequência, amanhã, quinta-feira, à tarde, estão previstas para serem ouvidos o namorado de Alexandra, na época do crime, Delaide Souza, também a professora de Rafael, Ana Maristela Estão, um vizinho, a mãe do melhor amigo do menino e também um inspetor de polícia. Na sexta-feira, dia 11, devem ocorrer os depoimentos de outros policiais. Serão ouvidos o delegado Herbert Moreira Neto, da Divisão de Homicídios, que atuou na investigação, e também Ercílio Carletti, responsável pela apuração do caso desde o início do sumiço do menino Rafael. Na segunda-feira, devem ser retomados os depoimentos com mais dois peritos, uma vizinha e também uma outra professora e também, inclusive, uma conselheira tutelar. A audiência seguinte está agendada para a quinta-feira, do dia 17 de dezembro, quando serão ouvidas testemunhas vinculadas ao pai do menino, entre elas uma irmã dele e amigos. No dia 18 de dezembro, está prevista a realização do interrogatório, então, da Alexandra. Ela cumpre, por enquanto, prisão preventiva na pertenciária municipal de Guaíba, de onde deverá acompanhar as audiências por videoconferência e também, inclusive, ser interrogada. A Jogodói tem mais informações na área de segurança pública, aqui pela 98.7 FM. Olha, Márcio Silva, lamentável, né? Mas, idoso, não aceita pagar dízimos altos a pastor e é expulso da própria lancheria. O idoso de 75 anos registrou em boletim de ocorrência na delegacia de Juiz, um fato um tanto quanto atípico. Ele possui uma lancheria em derrubadas e, por não aceitar pagar altos dízimos a um pastor, que ele diz ser da, não vou dizer, da igreja, teve seu estabelecimento comercial tomado por sua esposa, a esposa do pastor e o próprio religioso. Que coisa, né, Márcio? Olha só que coisa a gente é. E mais uma notícia, Márcio, para encerrar, na área da segurança pública. É uma notícia boa, que nós falamos só que a polícia prende, polícia boa, a polícia prende, né? E, de fato, faz o seu trabalho muito bem feito, polícia civil e também brigada militar. Agora aqui, um exemplo. A polícia civil doa mais de 600 quilos de peixes apreendido por pesca ilegal na região das missões. Que boa notícia, né, Márcio? Que boa notícia, essa aí. A polícia civil, por meio da delegacia de Garruchos, doa para entidades 661,5 quilos de peixes apreendidos por pesca ilegal. Os peixes, entre eles, dourados, piavas e outras espécies, são oriundos e de prisões e flagrantes ocorridas na cidade de Garruchos. Para a assistência social do município de Salvador das Missões, irá destinar os peixes para 30 famílias de baixa renda. Então, parabéns aí, mais uma vez, a polícia civil por essa boa ação, né, Tchê? Muito bem, essas foram as informações na área de segurança pública para você. Você pode acessar o canal do YouTube Márcio Giró, fazer sua inscrição e acompanhar todas as informações na área da segurança pública aqui da nossa região.